Vamos conferir os times que começam a partida Muricy Ramalho que tem o seu nome gritado neste momento aqui no Monombi Escalabosco, camisa número 22 para começar como titular neste seu primeiro clássico aqui do ano Defendendo o São Paulo, Renato Silva 14, Rodrigo 4, Miranda 5 são os 3 zagueiros Jean número 15, Hernanes 10, Jorge Wagner 7, Júnior Cesar 6 e Dagoberto 25 São os homens do meio, Borges 17, Washington número 9 Este o time do São Paulo para começar a partida O Corinthians do técnico Mano Menezes repete a escalação da semana passada O Corinthians vem com Felipe, o goleiro, camisa número 1 Alessandro 5, Chicão 3, William 4, André Santos 27 Meio campo com Christian 6, Elias 7, Douglas 10 E no ataque Jorge Henrique 23, Dentinho 31, Ronaldo número 9 Arbitragem é de Wilson Luiz Senemi Ele que é árbitro do quadro da FIFA Ocupa o quinto lugar no ranking da Federação Paulista de Futebol Senemi que tem 38 anos, nasceu em 28 de agosto de 70 Árbitro desde 99, é inspetor de qualidade como profissão Emerson Augusto de Carvalho, que também é do quadro da FIFA É o assistente número 1 Emerson Luiz Luquezzi Soares é o assistente número 2 para este jogo E André Rizek é o comentarista do Sport TV Boa tarde André Boa tarde Milton, a gente vê aparentemente 3 zagueiros no São Paulo Resta dúvida, para saber se São Paulo vai jogar com uma linha de 3 zagueiros Ou se o Rodrigo vai fazer as vezes de lateral esquerda Essa entrada do Dagoberto como terceiro atacante Deixa os dois times francos, os dois times tem 3 atacantes em campo Espero que isso se reflita num jogo aberto Mas também o Dagoberto na minha visão deve entrar Milton Para impedir que o André Santos jogue pela esquerda Enfim, vamos aguardar o duelo tático Começa antes da bola rolar, muito interessante São Paulo inteiro de branco Com seu uniforme número 1 Listras horizontais em vermelho, branco e preto no peito São Paulo vai atacar neste primeiro tempo para o lado esquerdo do seu vídeo O Corinthians que vem como visitante Uniforme todo preto Vai atacar para o lado direito do seu vídeo Neste primeiro tempo você vê aqui no cantinho esquerdo da sua televisão Jogadores do Corinthians fazem aquela tradicional reunião ali Momentos antes do início do jogo Enquanto isso, São Paulo aqui do lado direito Faz uma última conversa também Os jogadores vão se esparramando pelo gramado E o árbitro Wilson Luiz Seneme vai tomando providências ali para o início do jogo Wilson Luiz Seneme que apitou na semana passada A semifinal entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro Assim como o salve, o Fagundes Filho que apitou ontem Santos e Palmeiras tinha apitado na primeira rodada Nas semifinais O jogo do Corinthians com São Paulo Aí a torcida do Corinthians 5 mil ingressos foram colocados aí para o torcedor do Corinthians Que tem um espaçozinho aqui no anel superior do estádio do Morumbi Que evidentemente recebe toda a torcida do São Paulo Deveríamos ter aí alguma coisa em torno de 45 mil pessoas para o jogo aqui do Morumbi O Corinthians vai dar a saída O Corinthians que joga por um empate para ir à final O São Paulo tem que vencer o jogo Por isso vem hoje com uma formação diferente Bota o Dagoberto Mais um atacante na equipe Quem se houver um vencedor no jogo Este vencedor vai para a final contra o Santos Com vantagem O chamado empate no resultado agregado Na soma dos dois jogos Se o Corinthians for para a final com o empate A vantagem será do Santos na decisão Vai começar o clássico aqui no Morumbi Um lindo domingo Sol, céu completamente azul Um domingo típico de outono Temperatura muito agradável Wilson Luiz Senemi apita e a bola está rolando no Morumbi São Paulo e Corinthians Vale vaga na decisão Daqui aproximadamente duas horas Saberemos com quem o Santos joga na final A partir do próximo domingo Corinthians começa tocando a bola Tentativa do Elias de um lançamento A bola ruim vai para fora E lateral para o São Paulo E você vai ouvindo aí ao fundo O barulho que faz o torcedor do São Paulo Assim como na semana passada Tivemos muito barulho da torcida do Corinthians Lá no Pacaembu São Paulo tentava chegar William Rasgou por ali Tirou a bola Não sai Vem brigar o Elias Foi mais esperto ali O Jorge Wagner Deu um chutão lá para frente O Washington Mas a bola vai ficar ali para o Felipe Sem nenhum tipo de dificuldade O Mirasol pode até perder um gol de diferença Para o Barueri Chegar na final do troféu do interior Hoje 6, 6 e 10 da tarde Ao vivo no Sport TV 2 Tem Mirasol e Barueri Mirasol venceu o primeiro jogo fora de casa 3 a 2 Como tem a vantagem aí do Empate no resultado agregado Pode até perder por um gol de diferença Hoje o Mirasol jogando em casa Milton como serviço O banco do São Paulo O Denis é o goleiro 24 Eduardo Costa é o 8 O Hugo é o 18 André Lima o 19 Richarlison é o 20 O 28 o Wellington E o 31 a Islan Daqui a pouquinho Carlos Sereto nos informará também O banco do Corinthians Para este jogo Chega para tirar ali o Elias Mais um lateral para o São Paulo Aqui do lado esquerdo Já já marca de 2 minutos É o comecinho do clássico Recebe ali o Washington Tenta a jogada com o Borges Meteu um chapéu no Chicão Chegou o Alessandro O Atrotos que não ouve nada Vai dar só escanteio Ficou no chão ali O Borges Depois de ter dado esse chapéu aí no Chicão Aí chegou rasgando o Alessandro Vamos ver se tem um braço ali É, sobra um tapa ali do Alessandro Não sei se voluntário ou não, né André? Ah, lance normal, Milton Escanteio, acertou o árbitro Sobrou um braço ali Mas o Alessandro estava no movimento da jogada É a primeira chance do São Paulo Chegar mais próximo ali do gol do Corinthians O Branco do Hernandes não está valendo nada O Juiz vai chamar atenção ali Para os agarrões lá dentro da grande área Lembrando que hoje nós poderemos ter campeões estaduais em Pernambuco No Rio Grande do Sul No Rio de Janeiro, né? Temos hoje finais de segundo turno nesses estados E como o Internacional, Botafogo e Sport já ganharam o primeiro turno Se eles ganharam o segundo turno também Esses times serão campeões Muito bate-boca Seneme falando Jogadores reclamando E agora ele vai autorizar a cobrança do escanteio aqui com o Hernandes Agora sim está valendo Cobrança do Hernandes na primeira trave O desvio Tira de cabeça o Alessandro A bola não sai lá do outro lado O André Santos vai pegar Sai bonito Meteu no meio das pernas ali do Washington Mas foi a primeira boa chegada do São Paulo Douglas André Santos tenta o passe para o Ronaldo A posição é legal Não havia impedimento não Jorge Henrique vai entrando aqui do outro lado Jogou curtinho ali com o Douglas Tentou devolver no Ronaldo Daí para o Dentinho Se enrosca na marcação Chega o São Paulo para cortar E aí o Jean fica com a sobra Não houve nada não, hein? Jorge Henrique Erra o passe Tira a zaga do São Paulo Jogo começa bom Começa movimentado aqui no Morumbi Está aí o Alessandro Que fez aquele corte Não sei nem se a bola ia para o gol Mas ele estava ali, né? Christian Tentando a jogada com o Dentinho Vai lá pelo lado esquerdo Chega Renato Silva Dá uma cutucada na bola Porém para fora Lateral para o Corinthians Dentro do campo de ataque Ali pelo lado esquerdo Movimentação de lateral Do André Santos Recebe ali o Dentinho Outro desvio Mais um lateral André busca a jogada com o Douglas De novo André Tem aí atrás o Christian Christian pode rodar a bola Girar aqui para o lado direito A presença do Alessandro Entavaia do torcedor do São Paulo Vai pressionando aí o Corinthians Quando o time tem a bola Christian Entra ali por dentro Saiu o Ronaldo Tomou um chega para lá O árbitro vai dar falta Aqui no Ronaldo Na saída do Rodrigo Quando o Rodrigo sai No encalço do Ronaldo O árbitro até esperou Para ver se alguém do Corinthians Ia pegar a bola ali à frente Como isso não aconteceu Ele marcou a falta no Ronaldo Você já viu um bate-boca ali Do Elias Comirando Olha aí de novo o lance O Corinthians tem falta para cobrar Um pouquinho atrás da intermediária O Christian está ali O Ronaldo também está ali Um pouco mais para a meia-direita O Bosco ajeita ali Só mais para cá Mais para cá Um pouquinho mais Um pouquinho mais Três jogadores só Ele quer na barreira Por enquanto só tem dois ali O Hernanes e o Jean O Ronaldo aqui fica na bola Ele pode tentar no gol Ou pode fazer a jogada ensaiada Para a área Parte o Ronaldo Rolou para o Douglas Pode até bater Chegou de frente A batida Bosco Liga Futsal O São Paulo enfrenta o Uberlândia Amanhã 7h15 da noite Ao vivo No Sport TV E tempo para a gente passar O banco do Corinthians Júlio César 22 18 Diogo 32 Fabinho 8 Túlio 30 Boquita E 50 Souza Além de Moraes Número 11 São Paulo Você está vendo aí no detalhe O Bosco Enquanto o São Paulo Trabalhará com o Renato Silva Portura na direita Para o Rodrigo O Dabo Gartel Deixou passar Não tinha ninguém No São Paulo Fica fácil ali Para o William Dominar Aposto o Washington Ele tentou a jogada Com o Dentinho Ficou pressionado O Bandeirão Para dizer que a bola Saiu O lateral é do São Paulo Sport TV O Canal Campeão O Corinthians Toma a bola E tenta arrancar Para dentro do campo De ataque André Santos Tem o Dentinho Passando lá na ponta O Ronaldo vai chegando No meio da área A tentativa do passe Para ele Chega Miranda Jorge Henrique Caiu ali fora Do lance de bola Está caído ainda O Corinthians Tem de novo a bola Douglas Está na cortinha Ali com o André Santos Jorge Henrique Continua caindo na meia lua Aí o André Santos arriscou Para o gol E meteu para fora Caça Libertadores da América O Palmeiras Precisa da vitória Para manter vivas As suas esperanças De classificação Palmeiras E é de LDU Nesta terça-feira Oito e quinze da noite Praga do Brasília Ao vivo no Sport TV Não perca André Rizek Vamos chegar a sete minutos Aí de jogo Esse comecinho de partida André Milton Comecinho de partida Que já sugere Alguns diálogos Bem interessantes Dagoberto está batendo Diretamente com o André Santos Esse é um duelo particular E repete aquilo que a gente Já viu no último domingo Jorge Henrique Contra Júnior César Por enquanto são os duelos Pelas pontas do campo Milton Tem mais um ali do lado de fora O Mano Menezes Com o Rodrigo Bagueto Você viu ali O quarto árbitro A primeira discussãozinha ali É isso O Mano está reclamando De uma possível falta Do Jorge Henrique Fora do lance de bola Nós mostramos até o replay ali Olha o toque Eu não sei se o suficiente Para o Jorge Henrique cair Como caiu Porque o toque É possível no futebol Não é ilegal Você tocar no adversário Resta saber se o toque Foi decisivo Para o Jorge Henrique cair Com a imagem A distância Não fica claro No lado do São Paulo Aqui Milton O Muricy muito preocupado Com a função do Dagoberto A todo momento Ele grita para o Dagoberto Que é o Dagoberto Que tem que ajudar Na marcação do André Santos Lá do outro lado E quanto ao lateral direito É revezamento mesmo Às vezes o Rodrigo Às vezes o Renato Tentativa do Elias Era com o Ronaldo Chegou para fazer o corte Ali o Renato Silva Alivia Christian corta Jorge Wagner Toca o São Paulo Para frente Borges Evita ali o Christian Christian insiste Ganha no chão Toca a bola Chega rasgando ali O Alessandro E a bola vai cair limpa Lá na direita Para o Dagoberto Ele mete um chapéu Para cima do André Santos O André Santos Insiste Mas fez a falta ali Em cima do Dagoberto Você está vendo aí O técnico Muricy Ramalho Este é o lance Dagoberto Dá um lençol O André vai atrás Puxa ali com o braço esquerdo Nesta segunda-feira Tem Arena EsporteV Com apresentação De Cleber Machado A partir das 2 da tarde No horário de Brasília E nesta segunda A presença de Walter Casagrande Júnior É, o casão está de volta Casagrande nesta segunda-feira Participando do Arena EsporteV 2 da tarde No horário de Brasília Jorge Wagner está ali Se preparando para a cobrança Da falta O Sol está batendo de frente Ali Para o Jorge Wagner Sempre a jogada muito perigosa Do São Paulo Na bola parada Lá vem a bola cruzada Felipe Se há um desvio ali A bola entra O Felipe ficou na linha da bola Lance parecido com o gol Do São Paulo No primeiro jogo Lá no estádio do Pacaembu Aí o Jorge Henrique Perde a bola Insiste O árbitro vai dar falta Do Jorge Sobre o Jorge O Wagner Sobre o Henrique Falta Pro Corinthians Ali pelo lado esquerdo Esse lance aí você está vendo Até um puxão de camisa ali Essa câmera está do outro lado É uma câmera invertida Em relação ao eixo normal Da transmissão André Santos Livrou-se do Dagoberto E vai tomar cartão Quatro marca a falta E mostra cartão amarelo Para o André Santos Nesse lance aí É o André vai com o cotovelo Na cara do Dagoberto E como o Senem Estava de frente Para o lance Olha só Que maldade Do André Santos Estava de frente Para o lance Do Senem O André ignora a bola O André vai na cara Do Dagoberto Ignorando a bola Olha Alguns juízes expulsam Uma bola como essa Normalmente correu Sérios riscos do André Santos São 281 confrontos Na história de São Paulo E São Paulo e Corinthians Enquanto o Internacional Abre o placar Contra o Caxias Lá em Porto Alegre 1 a 0 Nesses 281 jogos 87 vitórias do São Paulo 90 empates E tivemos 104 vitórias Do Corinthians 381 gols Do São Paulo E Corinthians No jogo passado Aquele gol Do Cristian No finalzinho Foi o gol de número 400 do Corinthians Na história do confronto Contra o São Paulo Magrão Abriu o placar Para o Internacional Lembrando que Se o Internacional Ganhado o Caxias Hoje ele ganha Numa tacada só O segundo turno E o campeonato gaúcho Olha o Júnior César O cruzamento para a área Felipe foi Não achou nada Voltou para o Dagoberto Meteu para dentro da área Borges Rasga de qualquer maneira O Chicão Tira dali Aqui atrás O Renato Silva Cutuca de cabeça O Jorge Wagner Aliás o Miranda Tentou ganhar o lateral Dizendo que a bola Bateu no Jorge Henrique Bandeirinha está dizendo Que não Não bateu em ninguém Portanto da lateral Para o Corinthians Emerson Augusto de Carvalho Assistante número 1 Que tem 36 anos É o segundo no ranking Da Federação Paulista de Futebol É árbitro do quadro Da FIFA E é vendedor A hora que ele está trabalhando Porque isso aqui para ele não é trabalho Isso é amadorismo Segundo a Federação Está aí o Elias Bola ali por dentro Jorge Henrique Volta curto Bola muito curta para o dentinho Elias tenta brigar Chegou por trás O Arbitzki não foi nada O Arbitzki foi na bola Washington Porta bonito ali para cima do Alessandro Faz a jogada aqui do lado esquerdo O Hernanes Em cima dele a marcação do Christian Deu uma pedalada Botou na frente o Hernanes Christian insiste Bola recuada Jean Tapinha de primeira ali para o Jorge Wagner Devolveu no Jean Clareou Abriu espaço Entrada Dá e a bola explode no William E aí se oferece para o dentinho Tentar puxar o contra-ataque O Ronaldo está aberto lá na esquerda Ele prefere jogar com o Douglas ali por dentro Agora sim o Ronaldo Boa devolução para o Douglas Vai à frente Chegou com ele o Jean Encarou ali a marcação Se atrapalhou o Douglas Tentou o drible Rasga lá atrás O Jean faz o corte O Douglas se enroscou ali com a bola São Paulo retoma Sai lá pelo lado direito com o Miranda O jogo é lá e cá O jogo é bom É movimentado neste começo Doze minutos de partida E o Douglas admite que não está vivendo Uma boa fase Mas ele coloca a culpa no preparo físico Segundo ele uma contusão no pubis Seguida de uma contusão muscular Tiraram o Douglas De um bom tempo do time Segundo ele ele está Há um mês Longe da preparação física Dos outros jogadores Borges Volta ali com o Hernanes O Corinthians traz toda a sua marcação para trás Hernanes tem o Júnior César Aberto na ponta Prefere recuar Jorge Wagner Lagoberto vai se apresentar Lá na meia direita De primeira tentativa com o Washington Dominou Bonito Girou Girou Foi para dentro da área Batida Felipe Esporte Esporte Lá na meia do Júnior César Lá na meia do Júnior César Lá na meia do Rodrigo Rodrigo Para o zagueiro Rodrigo A bola está a 21 metros e 90 centímetros Da linha do gol É um bom momento para o Corinthians Que tem Chicão Tem Christian Tem André Santos ali próximos da bola André Santos é canhoto Mais no jeito Chicão é mais na força E Christian também Mas o Chicão também coloca bem a bola Vamos ver O juiz reclama ali da posição Do William Eu não entendi porque ele tirou o William dali Foi o Itacatimba A barreira do São Paulo já está andando Está autorizada a cobrança Passou o Christian Vem o Chicão A bola fica na barreira Olha quem é que pega o rebote Chega primeiro ali o Borges E aí chegou atropelando E literalmente matando a jogada O André Santos O São Paulo tem pressa Jorge Wagner põe no chão Cobra Dagoberto Bonito drible Para cima do André Santos É o Hernanes Vai chegando Arriscou Pegou muito embaixo A bola subiu Passa a Libertadores Um empate Garante a classificação do Cruzeiro Para a próxima fase Cruzeiro e Deportivo Quito Nesta quarta-feira 7h30 da noite Ao vivo no Sport TV E o Mano Menezes Orienta mais uma vez o time Se levanta para conversar Com a defesa Sobretudo O lateral esquerdo O André Santos Ele ficou preocupado Com esse lance do Hernanes O Mano treinou muito A jogada de bola parada E posicionamento Na defesa No último treino Lá no Parque Ecológico Chegaram já já Marca de 16 minutos Primeiro tempo de jogo Aqui no Morumbi 0x0 São Paulo e Corinthians Vale vaga na decisão Do campeonato Tentativa do Dagoberto Lá pela direita Esse duelo é bom Dagoberto e André Santos Dagoberto tenta a jogada Pelo meio Lino Jorge Wagner Bola ficou curta Deu chance para a chegada Do Cristian Insistiu Brigou Dagoberto O juiz marca falta Em cima dele O Elias reclama Diz que foi na bola Mas a falta está marcada Era muito interessante De ver nessa imagem Que o Seneme Está acompanhando Todos os lances Muito de perto Ele não prepara o físico Conversa muito bem O hábito até aqui E até para o jogador Reclamar é difícil Quando ele olha E vê que o juiz Está a um metro dele O cara pensa A um metro Ele não vai errar Pelo menos na teoria Outra vez Falta ali pela meia direita O São Paulo sempre Apostando muito Nas bolas paradas Sempre com o Jorge Wagner Lá dentro A disputa por espaço Atacantes e defensores O Seneme de olho O Seneme chamando a atenção Também a cobrança Até o Jorge Wagner Nessa bola Bola baixa Facilitou a vida Do André Santos Jorge Henrique Desafoga aqui para o lado Direito com o Alessandro Ele atentando Um passo no meio Do caminho Fez o corte ali O Hernanes Pelo Paulistão Já jogaram 157 vezes Há muito equilíbrio 55 vitórias Do Corinthians 51 empates 51 vitórias Do São Paulo Alessandro demora-se um pouquinho Agora parece o Ronaldo Tentou de primeira Errou Deu de presente Para o Hernanes Volta para o Miranda O Miranda hoje é o capitão Do time do São Paulo Na ausência do Rogério Senne O tempo inverteu Lá da jogada Meteu para fora Lá do outro lado Nesse mesmo treino Em que o Mano Treinou bastante A bola parada O Ronaldo Fez um treino especial De finalização Não que ele precise Pelo contrário Na prática 15 chutes a gol Ele errou só um Vim Mas treinar sempre é bom Agora falta em cima Do Dentinho Por ali Rodrigo Empurrou Camisa 31 Do Corinthians Está vendo aí de novo De novo a câmera invertida Lá do outro lado Da transmissão Praça o direito Ali O zagueiro do São Paulo Deslocando o Dentinho E agora é a vez Do Corinthians O Corinthians Que no campeonato Paulista é o time Que mais fez Bola Gols de bola parada Está vendo o André Santos Ali para a entrada Adar Também não cobrou legal Tirou de cabeça o Rodrigo Repate aqui o Elias Mas a bola fica Com o Hernanes O Bandeirinha está Marcando alguma coisa ali O impedimento do Chicão Que estava voltando É, mas matou Agora errou o Bandeira São Paulo estava levando Claramente vantagem Errou o Bandeira O Internacional Faz 2 a 0 No Caxias Lá em Porto Alegre Pelo jeito Tyson Jovem revelação Tyson faz mais um Pelo jeito Vamos ter grito De é campeão Lá em Porto Alegre Hoje O Inter vai ganhando O segundo turno E vai ganhar o campeonato direto Sem final Ironicamente Hoje vai ganhar Se ganhar Evidentemente A taça Fabio Poff Um presidente histórico Do Grêmio E sem perder para ninguém Invicto Pois é Pode ser campeão invicto Aliás O Internacional pode ser campeão invicto O esporte Hoje pode ser campeão invicto Também se empatar com o náutico Lá nos aflitos E o Corinthians dos paulistas Aqui é o time que ainda tem chance De ser campeão invicto Porque ainda não perdeu no campeonato Olha o Ronaldo Tentou girar para cima do Miranda Renato Silva Fica com a sobra Buscou o Washington O Washington Tocou de cabeça Chicão Chega para cortar E o André Santos Baixa o dentinho Mais à frente Pela volta Esquisito ali para o André Santos O André Santos tira Porque já estava chegando o Dagoberto Vai para a disputa O Renato Silva Pega com o Rodrigo ali Pelo lado direito Pega para trás ali Estava todo mundo Meio de costas para jogar Do Jean Correu lá para consertar Olha o Hernandes Bem aqui na esquerda Júnior César recebe Vai bater de frente ali Com o Jorge Henrique Tentando lá na entrada da área Borges faz bem esse papel Segurou Chegou Chicão A bola passou Jorge Wagner Batida Felipe A bola passou No meio dos dois jogadores Do Corinthians Na jogada do Borges Você vai rever E aí o Jorge Wagner Apareceu Felipe chega a tocar Pontinha do dedo Na bola Escanteio para o São Paulo Outra boa chegada Do São Paulo Aqui no Monombi Jorge Wagner Vai bater lá pelo lado direito Já passamos de 20 minutos São Paulo traz Todo mundo para dentro da área Todo mundo para dentro da área Lá vem a cobrança Bola fechada Subiu o Felipe Deu um soco Ele tentou botar a mão na bola Você viu nessa imagem mais fechadinha Washington sobe Tentando dar um soco na bola Por esta intenção de socar na bola É que o juiz deu o cartão amarelo para ele E a pouco o Ronaldo vem aqui no banco de reservas Pediu água Tomou um pouco Jogou o resto do copo na cabeça Está com calor Está cansado o Ronaldo A atrativa com o dentinho O árbitro vai dar a falta do dentinho Dizendo que ele segurou o jogador do São Paulo por trás ali São Paulo põe no chão Bate rápido Hernanes Tentou tabelar com o Washington Daí a bola vai para o Dagoberto Lá pela direita Já vamos chegar Daqui a pouquinho A metade deste primeiro tempo Dagoberto lançou Ninguém foi Ficou fácil ali para o Felipe Milton Oi A situação do Washington é a seguinte Era um dos jogadores pendurados no início da partida Recebeu o terceiro cartão amarelo Se o São Paulo passar a final do campeonato paulista O Washington desfalca o time no primeiro jogo O Internacional faz 3 a 0 lá no Beira Rio Decisão do segundo turno do campeonato gaúcho O Internacional vai massacrando no primeiro tempo O Nilmar O artilheiro faz o gol Inter 3 a 0 no Caxias Acho que o Inter vai liquidar o negócio do primeiro tempo lá Para ser campeão gaúcho Bola ali pelo lado direito com o Rodrigo Dagoberto Chegando ali pela meia direita Chega o André Santos Dagoberto passou Tentou o lançamento Bola para o Jorge Wagner Deu legal bandeira Jorge Wagner chegou no fundo Cruzamento para o meio Dara Chegou o Borges Ele e o Washington se atrapalharam O Borges chegou de frente O Washington estava na jogada Um atrapalhou o outro Veja aí de novo A bola bate no Washington depois do chute do Borges Que chance teve o São Paulo Agora Milton O detalhe é que o Corinthians tenta marcar o São Paulo Na base da linha do impedimento E está apanhando a defesa Não conseguiu funcionar Nenhuma vez até aqui O Corinthians Milton tenta jogar no contra-ataque São Paulo vem para cima Só que a premissa básica para você jogar no contra-ataque É roubar a bola Para poder sair em velocidade O Corinthians dá muito espaço Não consegue roubar essas bolas É um time super ofensivo Mas não consegue roubar a bola Para contra-golpear Caça Libertadores da América O Palmeiras precisa vencer Para se manter na Libertadores Palmeiras e LDU Nesta terça-feira 8h15 da noite ao vivo Lário de Brasília aqui no Sport TV Feriado de Tiradentes Nesta terça-feira Aí o Borges Boa bola para o Enanes Apareceu ali na meia-direita André Santos dividiu com ele William completou o Christian Boa bola para o André Santos Que dispara ali pela meia-esquerda Tentativa do passe para o Dentinho Bandeira deu posição legal Ele encara a marcação Puxou para o pé direito O Ronaldo está pedindo aqui do outro lado O Dentinho tentou bater A bola desviou Foi embora Escanteio para o Corinthians Olha o Ronaldo aí Botou a mão na cintura e falou Estava livre do lado de cá Estou cansado Mas eu estava livre Era bola para o Ronaldo Você vê que o Corinthians Foi só eu falar que o Corinthians Não roubava a bola Roubou uma bola Saiu no contra-golpe O Corinthians tem dado Muito espaço para o São Paulo Se o Corinthians encurtar Um pouco mais o espaço O jogo fica ainda mais eletrizante Porque a Corinthians vai poder sair Em velocidade no contra-golpe Esse aí ele também está com calor Barrigão de fora Que belão E o Christian sem nenhuma pressa Vai chegando aqui Para bater o escanteio Do lado direito Passamos de 24 minutos Christian rola O Ronaldo vem buscar ali Na lateral da grande área Saiu com ele o Jorge Wagner Voltou no Christian Olhou lá para o meio Sai o cruzamento Desvio Estava impedido O Jair cabeceou ali Mas o bandeirinha do lado de cá O Emerson Augusto de Carvalho Já tinha pego o impedimento Do ataque do Corinthians Veja aí de novo Quando sai o cruzamento do Christian Lá no meio Tem um jogador do Corinthians Avançado Só que não é o que cabeceia O Douglas estava impedido Mas quem cabeceia o Jorge Henrique Não estava em posição de impedimento Perfeito Aí o Jean Jorge Wagner Pede para uma movimentação ali na frente No meio do caminho Elias desviou Jorge Wagner tem que brigar Elias vai para cima dele Sporta vem o canal Campeão O Corinthians retoma aqui atrás Jorge Henrique O ator é da falta agora do Washington Nesta segunda-feira Duas da tarde O Arena Sport TV Com apresentação de Kleber Machado E a volta de Falter Casa Grande Júnior É, o Casão está de volta Nesta segunda Dentro do Arena Sport TV A presença de Casa Grande Claro Falando das semifinais Do Campeonato Paulista Decisões no Rio Pernambuco Porto Alegre Arena Sport TV Nesta segunda Duas da tarde O Mano Menezes Chamou ali o Alessandro Conversou com ele Falou alguma coisa De novo o Corinthians Vai ter esse escanteio Aqui do lado esquerdo E o Muricy pediu calma Para o Washington Que na disputa de bola Com o Jorge Henrique Ficou reclamando Com o árbitro Com o CNM Aí o Muricy lembrou Que ele já tem Um amarelo no jogo Quem está muito calmo É o Christian Que vem sem pressa E vai tomar cartão Vai tomar cartão Olha lá Estou falando Que ele estava calmo demais É a segunda vez Que ele vem bater o escanteio E a segunda vez Que ele vem lentamente E toma o cartão amarelo Aliás cartões bobos Até agora O do Washington Foi um cartão bobíssimo E esse foi mais bobo ainda Veja lá o Ronaldo Fica ali na frente do goleiro O Christian faz a cobrança Do escanteio Subiu para tirar o Washington Ajudando lá atrás Douglas pega a sobra Chicão O zagueiro está lá Na ponta esquerda Joga de novo com o Douglas Hernanes Hernanes em cima dele Volta a bola no Chicão Olhou lá para o meio da área E toma o cruzamento Aí subiu o dentinho Já está marcado o impedimento De novo No ataque do Corinthians O jogo está parado E o terceiro cartão bobo Foi aquela cotovelada Do André Santos São Paulo precisa ganhar do Corinthians Isso não acontece há mais de dois anos No Paulistão de 2007 11 de fevereiro O São Paulo venceu pela última vez 3 a 1 Em cima do Corinthians De lá para cá Foram cinco vezes Duas vitórias do Corinthians 1 a 0 no Brasileiro 2007 2 a 1 este ano Na semifinal primeira E três empates E você viu aí Que o Internacional Já fez o quarto gol Internacional 4 a 0 no Caxias A festa já começou lá em Porto Alegre Já tem gente gritando É campeão aí em Porto Alegre O Nilmar faz de novo O Internacional vai ganhar o campeonato Com requintes de comunidade Aí o Hernandes Marcado ali pelo Christian Lá na direita Tá goberto Presença ali do André Santos Na marcação Hernandes busca a movimentação Aparece lá na direita O Jorge Wagner Corrinho Elias E a tela do São Paulo Tá goberto Jorge Wagner devolveu Elias acompanha E vai dar falta Do dagoberto Em cima do Elias Outra vez A partida está interrompida Passa Libertadores da América E 4 a do Brasil O Sport Enfrentou Colo-Colo Para todo o Brasil Menos Porto Alegre Que assistirá A Internacional E Guarani Nesta quarta-feira Nove e meia da noite Ao vivo No Sport TV Internacional Que ganhou o primeiro jogo Em Campinas Por 2 a 1 Pode até perder Por 1 a 0 Que mesmo assim Esse classe fica Inter e Guarani Próxima quarta-feira Em Porto Alegre E o Sport Se ganhar do Colo-Colo Garante a sua passagem Para a próxima fase Da Libertadores Uma raspadinha de cabeça Ali o Dentinho Corre o Douglas Vai proteger apenas ali O Renato Silva O Douglas não vai dar espaço Para ele O Renato consegue tirar Mas joga a bola Para a lateral Não, não saiu não A bola não sai Pegou ali o Hernandes Bola por dentro com o Jean O torcedor pede pressa No Borges Borges volta por dentro Jean André Santos Vinha voltando E roubou bem a bola Para o Corinthians Daí para o Dentinho Na esquerda o Douglas André Santos Vai passando pelo meio O Ronaldo está aqui atrás Ele está quase no meio campo Agora que ele vai chegando Ali perto da área André Santos Tocou para o Douglas De calcanhar Hernandes não deixa a bola passar Joga a curtinha ali Com o Jean O Jean para o Hernandes O São Paulo Tenta acelerar A saída de bola Tenta acelerar o jogo Aí o Hernandes Tenta virar E erra Jorge Henrique Vinha voltando Para fazer o corte Conserta ali o Jean Jorge Wagner Olha o Junior César Conseguiu evitar a saída da bola Ele vai encarar a marcação Do Alessandro Jorge Wagner Passou Mas o passe do Junior César Era ruim Alessandro corta E o Jorge Henrique Não teve agilidade Ali para salvar Olha o lateral do Junior César Chicão Faz o corte Se a bola passa O Washington Sai na cara do gol Douglas Ronaldo pede ali Pelo lado esquerdo Vai com ele A marcação do Renato Silva O Atriz que não foi nada Segue o jogo O Ronaldo fica reclamando Renato Silva Se manda como lateral Foi para cima Passou pelo André Perna esquerda Batida Sport TV O canal campeão Renato Silva se empolgou Fez a jogada bonita Não houve falta Deu para ver claramente Ali que o lance Para o Ronaldo Não houve falta Aí na sequência Ele podia ter jogado Para a área Até o chute Mandou lá Mas o São Paulo Vem de novo Lagoberto Para cima do André Santos Olha o choque O Juiz que não foi nada Segue o jogo Christian Aliás ele deu vantagem Ele entendeu até Que a foto do Dagoberto A sinalização dele Foi de vantagem Para o Corinthians Alessandro tem muito campo Para chegar aqui pela direita Toca para o Elias Aparece ali por dentro O Douglas Douglas tentou Enfiado ali Bola para o dentinho Renato Silva Aparece bem para cortar E aí ele tenta o lançamento Ativa com o Washington Chegou o Chicão Chegou o Alessandro Washington no meio dos dois Ficou com a bola Tocou para trás Jean, Jean pede para o Jorge Wagner Vai Jorge, vai Jorge O Jorge foi O Júnior César vai passar por trás É que nem um foguete O Jorge Wagner prefere o cruzamento Para dentro Vai O William subiu Alessandro completa O Júnior César já movimenta Buscando o Borges Lá dentro da grande área Borges protege Para trás Jean dominou Mais atrás Para o Hernanes Pedalou Pé esquerdo A batida saiu tudo Mascavo ali Prensado ficou para o Felipe E além da vaga final O jogo vale Taça Troféu A Taça dos Invictos Da Federação Paulista de Futebol São 20 jogos De invencibilidade Para cada lado O São Paulo Pela campanha de 2005 Do Campeonato Paulista E o Corinthians Pela campanha deste ano Se o Corinthians não perder Vai levar para casa A Taça dos Invictos Que hoje Está com o São Paulo A ideia da Taça dos Invictos É assim Você tem uma marca Quem supera aquela marca Fica com a Taça O São Paulo em 2005 Conseguiu 20 jogos de invencibilidade A Taça foi para o São Paulo Hoje se o Corinthians não perder Ele chega a 21 Então ele supera aquela marca do São Paulo Ele fica com a Taça O próximo que fizer 22 Ou mais Se o Corinthians continuar invicto Vai ficar com a Taça E assim sucessivamente Lateral ali que bate o Alessandro Jorge Wagner Chega o Chicão para cortar Tira o Jorge Henrique Tira e acha o Douglas ali pelo meio Partiu lá na esquerda o Dentinho Douglas prende Dentinho se mandou Agora está impedido Tem que prender ali o Douglas Passou o André Santos pelo meio O Ronaldo está mais pertinho dele Aqui na direita Ronaldo se manda Enfiada do André Santos Chegou o Ronaldo A batida Bosco Escantei o Dentinho lá do outro lado Falou para o Ronaldo Pô fenômeno Eu estava livre aqui Primeira participação mais efetiva Do Ronaldo no jogo A defesa do Bosco Escanteio para o Corinthians E eu estava para dizer que o Ronaldo está muito fora da área Nesse ataque o time inteiro estava chegando lá Ele estava aqui na intermediária ainda Mas mostrou para... Bom, depois a gente comenta Olha a cobrança do Christian Bola lá para a primeira trave Bateu mal Tira Jorge Wagner O rebote vai ser do Corinthians com o Alessandro Vai trazendo ali pelo meio Tenta a jogada com o William O William cutuca lá para o outro lado Chicão Alessandro Lançamento do Douglas Tira a Miranda Completa o Romanes Mas outra vez a sobra do Corinthians Douglas com o Chicão Chicão tenta invadir ali pela esquerda Ele buscava o Ronaldo Chega a zaga para fazer o corte O Ronaldo ainda briga por ali Chicão também aperta Hernanes alivia Consegue achar o Washington Com ele a marcação do William O árbitro vai dar falta ali do William Fala André Os atacantes que tem que voltar Para fazer essa jogada de meio campo São o Dentinho e o Jorge Henrique Até pela demora que a gente viu Do Ronaldo chegar no ataque Chegou já cansado Porque teve que correr mais O lance mostra que o Ronaldo está Como você disse Voltando demais Então não é a dele Meio campo Tem que jogar mais perto do gol mesmo Passamos de 33 minutos Primeiro tempo aqui no Morumbi Zero São Paulo Zero Corinthians Lembrando que o empate leva o Corinthians Para a decisão contra o Santos Que eliminou ontem o Palmeiras Tira de cabeça lá atrás o William Cristian completa Desafoga lá pela esquerda O André Santos tem espaço para chegar Ronaldo no meio Dentinho abrindo na ponta Jorge Henrique entrando aqui pelo lado Direito lançamento para ele Opa Júnior César dividiu O juiz marcou a falta O juiz marca a falta do Júnior César O Júnior César perde a passada E acaba dando o chamado Trançapela Pé esquerdo do Júnior César Atinge o pé do Júnior César Um pé bate no outro e ele cai Veja aí de novo o lance Foi isso André? Foi isso E a bobagem do Júnior César Era que o Jorge Henrique Não chegaria na bola A bola teria saído Então logo caiu O Júnior César ficou preocupado Em conversar com o CNM Para não receber o cartão amarelo Argumentando que tinha Acontecido sem querer Todo esse evento E não recebeu o cartão É, foi sem querer né Mesmo sem querer Ele acaba impedindo a corrida Ali do Jorge Henrique Acho até que está certo o CNM E não exibiu o cartão amarelo Para ele Christian e Douglas O Corinthians agora tem a chance De jogar a bola para a área Sol batendo de frente Ali nos defensores do São Paulo Para o Bosco tem uma sombrinha Olha o lançamento do Douglas Segundo a trave E o Bosco só acompanhou Sport TV O canal campeão O que já era goleada Está virando um massacre Lá em Porto Alegre Internacional 5 a 0 Para cima do Caxias E é primeiro tempo de jogo Guinha azul Um atrás do outro O Internacional Já constrói uma goleada Que praticamente Acaba com o campeonato Seria um daqueles milagres 5 a 0 O Internacional Vai conquistando o Campeonato Gaúcho De maneira invicta E sem precisar de final E esse título Milton Dá uma marca para o Tite É o primeiro técnico A ganhar 3 títulos gaúchos Com 3 times diferentes Caxias Grêmio Internacional Olha a bola tocada Ali para o Douglas Chegou bem na cobertura O Jean Consegue sair com categoria Ali com o Miranda O Miranda joga Com o Jorge Wagner Já vamos chegar A 36 minutos Do primeiro tempo Aqui no Morumbi 0 a 0 O torcedor Pede pressa ali Para o Renato Silva Ele faz a abertura Com o Dagoberto André Santos Aperta E vai marcar falta A gente entendeu Que houve falta ali Do André Santos Aí o jogador do São Paulo Bate Para na pressa Bater rápido Só que o juiz disse Que a bola estava em movimento A bola tem que estar paradinha ali O torcedor do São Paulo Está apurando no horizonte Porque o sol Está batendo de frente Para aquele lado ali Até pareceu Que os caras Estão apurando navio No horizonte Mas não É para poder ver o jogo Agora sim O Dagoberto Lançou O árbitro Diz que não houve nada Borges dominou Dentro da área Rolou para o Washington Prendeu de costas Foi travado pelo William Na hora do chute A zaga do Corinthians Parou Imaginando ali Uma falta do Borges O Senemi falou Cega o jogo Na hora do chute Ali do Washington A presença importante Do William Veja aí de novo O lance Posição legal Mesma linha O William estava dando Condição ali por dentro Também acho que não houve falta não Muito Agora é impressionante Como é difícil Marcar o Borges Não é aquele centroavante Que joga com o corpo A lá o Washington Mas toda vez que ele recebe A bola de costas Para o gol Ele consegue dominar a bola Fazer o pivô Ninguém rouba a bola dele Ainda por cima Se movimenta Dá trabalho Marcar o Borges E o São Paulo Quem vem de novo Jean São Paulo precisa De pelo menos um gol Aí chegando o Hernanes O Júnior César Tá pedindo desesperado Aperto aqui na esquerda O Hernanes foi pra lá Foi pra cá Sinaliza de novo Fala calma aí Junior César E volta lá pro outro lado Pro Dagoberto Dagoberto de frente ali Com o André Santos A passagem do Jorge Wagner Sai com ele a marcação do William Jorge trouxe pro pé esquerdo Dentro do drible William ficou Chega na cobertura O Cristi O Arco tá dando falta O Arco tá dando falta No primeiro lance Ali em cima Do Jorge Wagner Aí ó Nessa jogada Ele entendeu Que houve a falta Do William Em cima do Jorge Wagner Entendeu de forma correta O William dá um Um toco ali Impede o Jorge Wagner De seguir a sua corrida E cada bola parada É sempre uma expectativa É sempre uma boa chance Pro São Paulo O William organiza ali A marcação Washington Borges Miranda Tá todo mundo lá dentro Jorge Wagner É sempre o homem Da bola parada Preocupado ali Com o Solba Que bate de frente Lá vem Jorge Wagner Bateu Fechado A bola foi pra fora Não pegou em ninguém Só tiro de meta Copa do Brasil O Fluminense Faz o jogo de volta Contra o Águia De Marabá Para todo o Brasil Menos o estado de São Paulo Que assistirá a Santos E CSA Esta quarta-feira Nove e meia da noite O horário de Brasília Tem Fluminense e Águia Pra todo o Brasil E pra São Paulo Tem Santos e CSA Tudo no Sport TV 2 Reclamou muito ali o São Paulo Que teria havido um desvio Aí do Jorge Henrique Por isso seria escanteio Deu pra tirar uma conclusão Ali André? É Peraí Mais que a gente tem ao vivo Aqui do estádio E da repetição Acho que houve desvio mesmo Olha o Corinthians Douglas Ronaldo pede ali pelo meio Jogou com ele Douglas passou Ronaldo tenta Mas não consegue devolver Mas fica com a bola Tocou a frente Jorge Henrique Daí pro André Santos Tentou de primeira Pro Ronaldo Júnior César Chegou pra tirar Completou ali o Miranda Júnior César Cada vez que o São Paulo Pega a bola aqui atrás A torcida pede pressa Júnior César tentou O Dago Beto Teve que se esforçar ali Pra bola não sair Rodrigo Toca aqui pro Miranda Apertura pro Júnior César Vai passando lá o Jorge Wagner Ele preferiu mais a frente Com o Borges Alessandro acompanha O Juiz já deu falta do Borges Por ali o jogo tá parado Campeonato Paulista Vai sendo decidido Pelos quatro grandes A última vez que isso tinha acontecido Foi em 2000 Com o Palmeiras e Santos Numa semifinal E o Santos eliminou o Palmeiras Como este ano E na outra o São Paulo Eliminou o Corinthians Foram duas vitórias De 2x1 e 2x0 Os dois jogos foram aqui No Murumbi Naquele ano Este ano Por enquanto Com este empate Vai dando o Corinthians O Corinthians que tá invicto E o Corinthians foi campeão Quatro vezes em São Paulo De maneira invicta E já faz muito tempo 1914 1916 1929 1938 Ou seja 70 e tantos anos Bola recuada ali pelo William Para o goleiro Felipe Já passamos de 40 minutos Vamos para o finalzinho Deste primeiro tempo 0x0 Aqui no Murumbi Sai errado ali o Chicão Jorge Wagner corta Toca com o Washington Mano Menesco é desesperado Ali no banco De novo o Jorge Wagner Chicão tá por ali Jorge descola o cruzamento Felipe Não tinha ninguém Por ali ficou fácil Para o goleiro do Corinthians Vai com o Jorge Henrique Busca ali por dentro O Christian Na frente o Ronaldo Saiu para receber Sempre muito marcado Toca para trás Alessandro Aí o André Santos Bobiou Quase perdeu Agora o Alberto Conseguiu tocar no Washington Alessandro Conserta na sequência André Santos Alessandro ficou lá Para o lado esquerdo Vai para o Douglas Outra vez a bola Com o Alessandro Ronaldo passa ali Pelo meio Pela intermediária Pedindo Alessandro preferiu Aqui na direita Para o Elias Bola mais aberta Jorge Henrique Traz com ele A marcação Do Renato Joga com o Ronaldo De frente ali Para o Jorge Wagner Tentou de blá Não conseguiu Chegou o Elias Roubou a bola Tocou para o Dentinho Bosco Sai do gol Nesta segunda-feira Casa Grande Ao convidado de Kleber Machado No Arena EsporteV Duas da tarde Horário de Brasília Alter Casa Grande Júnior O Cazão Participa do Arena EsporteV Aí o Jean Fernandes Jean toca curtinho ali Com o Miranda O capitão do São Paulo Hoje faz a abertura Aqui na esquerda Júnior Cesar Por dentro o Jean Procura alguém desmarcado Ele tenta o lançamento E errou Nem para o Borges Nem para o Washington A bola praticamente Recuada ali Para o goleiro Felipe Você vai vendo O torcedor do Corinthians Aí 5 mil ingressos Para torcedores corinthianos E evidentemente Todo o restante do estádio Para o torcedor do São Paulo Que tem aqui seguramente Mais de 40 mil pessoas Com 5 mil Dos corinthianos Vamos ter 45 Um pouquinho mais Um pouquinho menos Do que isso Aí o Douglas Protegeu bem Dentinho Passou Mas não passa a bola Pelo Jean Miranda Desafoga ali Pelo lado direito Este é o Rodrigo Bola chega no Dagoberto Outro lado da falta Mais uma do André Santos Em cima do Dagoberto O Dagoberto fica desesperado ali Rapaz já tem cartão Você não vai botar ali para fora Você está revendo aí o lance Jean Abertura para o Junior Cesar Espera a movimentação lá na frente E sempre a jogada é com o Borges Chegou o Christian ajudando por ali A bola espirra Cai no Ronaldo Ele ganha dividida com o Hernanes Christian para o Douglas Ronaldo Aí tentou exagerar Numa dose ali de letra Perdeu a bola Jorge Wagner arranca Tocou para o Borges Elias Olha o Jorge Wagner A bola sobrou Washington Felipe Numa bobagem do Ronaldo Aqui na intermediária Ele tentou fazer uma jogadinha De letra ali O São Paulo roubou a bola E quase Quase o São Paulo Chega ao gol Você está revendo Não fosse a presença do Felipe E aí a bola sai do Felipe Sai do Elias E vai para o Felipe Tem a impressão Que o Abertura considerou Que não foi um recuo Intencional né André E acho que considerou bem Milton Agora a pergunta continua sendo O que fazia ali o Ronaldo Na defesa né O Ronaldo segue muito longe da área Uma coisa é você perder a bola Ali perto do gol Como o Ronaldo perde E não acontece nada Agora ele perder a bola ali Na área do Corinthians O Ronaldo realmente está jogando Muito no quadro E está perdoado Ninguém deu bronca no Ronaldo Eu diria que se fosse outro jogador A orelha ia ficar quente Viu Milton Jorge Wagner tentou driblar o Elias Perdeu a bola O Corinthians tem a Sancho de sair Você já viu o placar ali né O Internacional fez 6x0 no Caxias Meu Deus Está aí o André Santos Olha o Henrique Capaz do Caxias chegar no intervalo E falar Escuta não dá para ir te parar agora Vamos dar taça Encerra essa brincadeira aí Olha o lançamento para o William Ficou Chegou para o Washington Rasga Chicão Por trás E o Felipe vai ficar com a bola Outra vez O William ficou olhando para a bola E foi enganado né O que a bola passou Se não fosse o Chicão Ali o Washington vai ficar de frente Para o goleiro E a bola sai com o Corinthians Aqui pela direita Alessandro Vai para o Jorge Henrique Veio para roubar o Dagoberto O São Paulo tenta dar um sufoco Neste final de primeiro tempo Júnior Cesar passa Dagoberto prefere ir por dentro Falta do Alessandro Alessandro deu o tranco Empurrou Fez a falta O torcedor do São Paulo Fica em pé no Morumbi Sente que o momento é bom Para tentar virar Esse primeiro tempo na frente Um minuto de acréscimo Sobe a placa Teremos um minuto Vamos até 46 Torcedor do São Paulo Faz tremer o Morumbi Você vê ali os jogadores do São Paulo Reunidos Tem Hernanes Tem Jean Tem Jorge Wagner O Miranda está por ali Para saber qual é que vai ser a jogada E aí é claro A preocupação do Felipe Alessandro ajeita ali Renato Silva está lá dentro da área Cabe o tiro direto Mas cabe também a jogada Para dentro da área Por isso os zagueiros estão lá Inclusive Lá vem o Hernanes Saiu para o tiro direto O Hernanes Não perca Nesta terça-feira A tentaça Libertadores da América O Palmeiras precisa vencer Para continuar com chances Palmeiras e LDU Nesta terça-feira 8h15 da noite O Nato de Brasília Ao vivo no Sport TV Aí o Mano Menezes Gritando ali com o time Vai terminar no primeiro tempo Já vamos completar o minuto Determinado aí pelo Wilson Luiz Sereme A viaja Dentinho briga ali Quem toca de cabeça é o Rodrigo Sobre de bola do Cristian Apita o árbitro Final do primeiro tempo Aqui no Morumbi 0x0 São Paulo e Corinthians Vale vaga na decisão do campeonato No gramado Marco Aurélio Souza Carlos Sereto Conversa aqui com o Júnior César Lateral do São Paulo saindo Júnior O São Paulo precisa vencer a partida O Corinthians tem a vantagem O que tem que mudar no segundo tempo? Nosso time está bem Foi um primeiro tempo totalmente nosso Vai continuar assim Quem sabe que eles vão ficar atrás mesmo Mas vão caprichar aqui no último passo Para poder fazer o gol Sereto Jorge Henrique O Corinthians está conseguindo suportar A pressão do São Paulo? Estamos Estamos conseguindo marcar forte Temos que ficar mais com a posse de bola Para conseguir chutar Concluir a gol Marcou Está aqui o Miranda Também falando sobre esse empate No primeiro tempo No segundo tempo Miranda, o que tem que mudar? Primeiro O sistema defensivo está tudo certinho E os três atacantes na frente Acho que tem que caprichar um pouco mais O esquema é bom Mas precisa de um pouco a mais de cada um Que a gente vai conseguir a vitória Sereto Está aqui o Felipe Deixa eu ver o goleiro do Corinthians Legal, obrigado Felipe O time está bem até agora? Está do jeito que o Mano queria ou não? Não, está bem Mas A gente às vezes está errando Alguma saída de bolas aqui Que a gente não pode errar Estamos proporcionando ao São Paulo Bola parada Que é a equipe forte deles Que é o forte da equipe deles E no contra-ataque a gente teve O cara tem que caprichar um pouco mais Tivemos três ou quatro contra-ataques Se a gente capricha A gente poderia ter Feito o gol Mas está bom Fizemos Acabou a primeira parte Agora a gente tem Mais o segundo tempo inteiro Sabemos que a gente não pode só ficar se defendendo Porque Quem sabe no final do jogo São Paulo faz um gol Complica a gente Marco Aurélio Está aqui o Jorge Wagner Para que a gente possa fazer esse primeiro gol Qual time tem que voltar no segundo tempo, Jorge? Ligado, mas Arriscando mais Procurando mais o gol Porque A gente criou algumas situações aí Mas infelizmente a gente não fez o gol Então a gente tem que procurar insistir mais Jogar Milton Leite Trabalho de Marco Aurélio Souza Carlos Sereto Aqui no gramado do Morumbi Ao final do primeiro tempo De São Paulo e Corinthians 0x0 Semifinal do Paulistão Vale vaga na decisão Por enquanto O empate Favorece o Corinthians Vai empatando 0x0 Ação atendida Dá para ver que o Jorge Wagner Com a sola da chuteira ali Atinge A coxa Do Felipe Obviamente Que nessa altura do jogo Ele também aproveita Para dar uma esfriada Na partida Fica um pouco no chão ali E para os jogadores Do São Paulo Em campo É simulação do Felipe Tanto é que O Washington Já conversou com o Rodrigo Já conversou com o Dagoberto E o São Paulo Não deve devolver A posse de bola No fair play O São Paulo deve Tentar armar sim Um ataque Até isso Estão conseguindo acabar No futebol Que o Felipe foi atingido Eu não tenho a menor dúvida O juiz Não vai adiantar Porque o juiz marcou falta O Seneme agora está dizendo Que marcou falta Em cima do Felipe Que ele foi atingido A imagem é claríssima Mas sempre aquela dúvida Foi o suficiente Para ele ficar no chão Machucou Não machucou Enfim Aí o hábito também Não pode ficar imaginando O que aconteceu Perfeito Ele não é médico Não cabe a ele interpretar Ele tem mesmo que parar o jogo O que ele pode fazer O que ele deve fazer É dar o desconto Depois dos 45 minutos Que estão previstos Para o segundo tempo Você vê de novo o lance Como o bico da chuteira Dá uma pisadinha ali Na coxa do Felipe Felipe repõe a bola Na partida Em campo Subiu ali Para cumprir Gapurello Jorge Henrique Sobra do Elias Toque para o dentinho Voltou para o Christian Lançamento para o André Santos Foi muito forte Aqui para o lado esquerdo O André dá um greco Ele fala Para lembrar que o último campeão invicto O Corinthians ainda tem essa possibilidade Foi o Palmeiras de 1972 Foi a última vez que um time conseguiu terminar o campeonato sem perder Naquele ano foram 22 jogos 15 vitórias E 7 empates do Palmeiras Posta de bola para o Corinthians O André Santos movimenta O tentinho ficou esperando O Rodrigo não Cutucou a bola para trás Do Hernanes para o Dagoberto Busca lá por dentro O Washington O Washington procura alguém Esse alguém é o Jorge Wagner Que passa em velocidade O Hernanes O Hernanes tentava o lançamento Para o Borges Que estava lá do outro lado Só que a bola bateu Tinha um monte de gente na frente Bateu no corinthiano Aí o Jorge Henrique Abertura para o Dentinho Vai com ele ali O Júnior César Tem o Alessandro encostando O Dentinho faz uma graça Passa o pé em cima da bola Alessandro Aí o passe ruim, né? O Júnior César vai proteger Chegou ali o Dentinho E evidentemente faz a falta Posta de bola para o São Paulo Ali no campo de defesa Jogo tenso Jogo nervoso Como só poderia ser Esta decisão de vaga na decisão Está aí o Mano Menezes Ele está falando com a gandula Coitada Que está ali atrás do banco Vale lembrar que as gandulas Nas semifinais Nas finais São da Federação Paulista de Futebol O contrário do campeonato inteiro Que cada clube põe As suas gandulas Geralmente homens Marmanjos Seguranças Nas finais São moças em geral Professoras de educação física Estudantes de educação física E elas é que estão aqui Fazendo o trabalho Ganduletes, né Milton? Ganduletes Como bem batizou Carlos Alberto Cereto Lateral para o São Paulo O Júnior César vai jogar a bola Para dentro da área Buscando ali o Washington Sobe o Alessandro Tira Na entrada da área Jorge Henrique tirou Daí para o Douglas O Corinthians vai tentar Ligar o contra-ataque Douglas vai carregando Jogou com o Ronaldo Sai com ele ali A marcação do Rodrigo O Ronaldo prendeu Tentou mais à frente Com o dentinho Foi para o chão Pegou a falta O visão olhou e falou Segue o jogo E de novo o Ronaldo No lugar errado Olha o Christian Toca ali para o André Santos Tentou a jogada Com o Douglas Christian se antecipou Bem ali A presença do Renato Silva Vai embora Buscando ali o pico Da grande área Puxou para o pé direito Tentou virar Para o dentinho Do outro lado Ajeitou Mas a ideia do dentinho Era ajeitar Para o Jorge Henrique Ele acabou armando O contra-ataque Lançamento do Jorge Wagner Por dago aberto O jogo fica lá e cá Passamos de seis minutos Esca lá no meio Da defesa o Chicão Sobra de bola para o Jean Jorge Wagner Liga de novo Lá para a esquerda Júnior Cesar Jorge Wagner Faz o corte ali O Elias Errou Passa o Jorge Wagner A bola se ofereceu Ali para o Jorge Henrique A segunda bola Nesse comecinho de jogo O São Paulo perde uma bola Rouba ali no ataque Douglas Toca ali para o Christian Por isso tenta acalmar o jogo O São Paulo veio a mil André Santos Outro erro de passe De presente ali para o Hernanes Do Hernanes para o Dagoberto Hernanes vai acompanhando por dentro Lá no meio Washington E Borges Dagoberto tentou o cruzamento Agora passa SportV é o canal Campeão André Rizak Passamos de 7 minutos Segundo tempo E nesse duelo que a gente vê Desde o começo do jogo Dagoberto contra André Santos Eles conseguiram se anular Eles conseguiram se anular completamente Um ao outro Nenhum dos dois conseguiu criar Uma grande jogada Até aqui Olha o Douglas Marcado ali pelo Jean Bola para o Dentinho E vai marcado ali de perto Pelo Rodrigo Rodrigo foi na bola Travou o Dentinho Insiste e faz a foto Nesta segunda-feira O Arena SportV Tem a presença de Walter Casagrande Jr Arena SportV Nesta segunda Duas da tarde Horário de Brasília Com a apresentação de Cleber Machado E a participação de Casagrande Outro erro de passe Do São Paulo Rodrigo deu de presente Ali para o André Santos Jorge Henrique Ele tem o Alessandro Passando lá na direita Aí o toque para o Jorge Henrique Sai o Miranda O Jorge Henrique Tentou devolver ali Para o Alessandro O Miranda tomou-lhe a frente Jorge insiste Fica com a bola Vai para o chão Está valendo tudo isso aí Alessandro Desde ali na marcação Procura alguém para jogar Esse alguém é o Elias Bem mais atrás Olha o Ronaldo de novo Fora da área Vem buscar aquele intermediário Toca para trás Cada vez que o Ronaldo Pega na bola Terceiro de São Paulo Enche os ouvidos de vaias Olha o André Santos Ele pede para alguém Deslocar ali para a esquerda Ninguém vai Ele tenta lançar Sobe Renato Tira Jean passou ali pela bola André Santos briga Magoberto foi melhor Passa pelo Christian Tenta sempre acelerar o jogo Para o Borges Bandeirinha deu impedimento Bandeirinha já pegou O impedimento do Borges Emerson Augusto de Carvalho Assistente número 1 Você está vendo aí a imagem E aí André Rizek Pouquinho adiantado Milton Acertou a bandeira Milton Leite Carlos Alberto Sereto 45.710 pagantes O público aqui no Morumbi Portanto Pouco mais de 45 mil pessoas Conforme a gente imaginava Foram vendidos 40 mil antecipadamente Hoje mais 5 mil aí 45.710 O público aqui no Morumbi Aí o Hernanes Joga com o Dago aberto Ali pela meia direita Adiantou demais a bola O Chicão chegou estourando Jorge Henrique completa Miranda Corinthians tudo atrás do meio campo Lançamento é para o Hernanes Aberto aqui na direita Ele traz com ele A marcação do André Santos Tentou o cruzamento Travou ali o André Escanteio para o São Paulo O Mirasol pode até perder Por um gol de diferença Para o Barueri Chegar a final do troféu do interior Logo mais 6h10 da tarde ao vivo No Sport TV 2 Por isso sempre muito agitado Ajeitando o time Orientando a marcação Orientando a jogada de ataque Lá vem o Jorge Wagner Para a cobrança Tirou ali o microfone Que parece um cachorro peludo Mas é o microfone Lá vem o Jorge Wagner Na primeira trave Disputou ali o Renato Silva Último toque do dentinho De novo a escanteio Todo mundo ajudando ali atrás Outra vez o Jorge Wagner Sempre a bola parada Perigosíssima do São Paulo A bola vem fechada Subiu o Christian Tirou de cabeça Hernanes tentou pegar Não conseguiu Fica a bola com o Douglas O Ronaldo é o único atacante Aberto aqui na esquerda O Jorge Henrique vai passando Lá na direita Douglas ficou esperando a falta Agora sim lançou para o Ronaldo Do Ronaldo para o Jorge Henrique Um bolão Chegou dentro da área Dominou Batida Bosco na trave Douglas Gol Do Corinthians Douglas Numa jogada que começa com ele Puxando o contra-ataque Um lançamento espetacular do Ronaldo Jorge Henrique chutou A bola pegou na trave No rebote O Douglas chegou com o gol aberto E só rolo Na marca de 10 Agora 11 minutos Estamos no segundo tempo Douglas Corinthians 1 São Paulo 0 E aí André Rizak Milton Para um jogador que está com problemas físicos Como vem alegando o Douglas Está aí uma jogada Que desmente isso Ou pelo menos alivia essa questão Talvez tenha sido a melhor jogada do Douglas Nos últimos tempos do Corinthians Pegou a bola na defesa Atravessou todo o campo Prendeu a bola no momento necessário Deixou o Ronaldo mais livre Aí o resto você já narrou bem Ronaldo fez um belo lançamento Jorge Henrique na trave No rebote Douglas fez o gol Bela jogada do Douglas Milton E registre-se que no primeiro instante No chute do Jorge Henrique O Bosco ainda defende A bola vai na trave Porque o Bosco defende São Paulo perde de novo a bola no ataque O Corinthians tenta chegar outra vez Ronaldo perde ali pelo meio Pediu de volta o Jorge Henrique O lançamento é para ele Renato corre atrás Jorge Henrique prende Ronaldo está pedindo de volta Ele tocou de letra A bola passou ali pelo Ronaldo E ficou limpa para o time do São Paulo Aumenta a tarefa do São Paulo O São Paulo precisava de um gol Agora precisa de dois O São Paulo tem que ganhar Tem que virar o jogo E é o primeiro gol do Douglas No campeonato paulista Vinha marcado apenas um Na Copa do Brasil Então o segundo gol do Douglas Na temporada Jorge Wagner toca de lado ali com o Jean Passamos de 12 minutos aqui no Morumbi Miranda Mas a bola vai chegar no Júnior César Vai para cima ali da marcação do Dentinho Dentinho por baixo Foi bem para fazer o corte Agora o Corinthians tenta ligar de novo o contra-ataque Do Christian para o Ronaldo Será que chega? Lá vem o Bosco O Ronaldo chegou A batida Gol Do Corinthians É de Ronaldo Outra vez o São Paulo Perde a bola na intermediária O Corinthians sai rápido O lançamento do Christian Preciso para o Ronaldo Dá a impressão que ele não ia chegar Mas chegou Tocou na saída do Bosco 12 minutos O Corinthians faz o segundo O Corinthians 2 a 0 André Rizaki Que prova que no espaço curto O Ronaldo ainda tem explosão Esse lance Quando o Rodrigo percebeu Que o atacante que ele estava pegando Era o Ronaldo O Ronaldo já estava correndo Nas costas do Rodrigo Conseguiu chegar na frente Do zagueiro de São Paulo O Milton O praticamente definido agora A vaga semifinal A final do campeonato Gol de número 6 do Ronaldo No campeonato paulista E o Mano Menezes Ficou preocupadíssimo Do Ronaldo sair para comemorar Com a torcida E tomar o terceiro amarelo Está pendurado o atacante do Corinthians 2 a 0 Aumenta muito Agora a tarefa Que o São Paulo tem pela frente Tem pouco mais de Meia hora de jogo Vamos chegando a 14 Tem que fazer 3 gols Vamos ver esse ataque aí do São Paulo Já já o Marco informa Jorge Wagner Tocou para o Júnior Seta Chega Rasgando o Chicão Diga Marco Foi um Primeira A primeira reação do Muricy Foi de desolação total Ele foi até o banco E comentou com o Carlinhos Neves Deu para perceber exatamente Ele dizendo o seguinte O Ronaldo É incrível E participou dos dois gols Primeiro gol sai de um lançamento dele O segundo ele ganha ali na velocidade E faz o segundo gol Agora a falta do André Santos Em cima do Dagoberto O Dagoberto está revoltado Com o juiz Eu quero amarelo Eu quero amarelo para ele E aí o torcedor do Corinthians Fazendo festa E o Cruzeiro já está fazendo 2x0 No Ituiutaba Campeonato Mineiro Vai dando Quem diria Atlético Mineiro e Cruzeiro Na final do Campeonato de Minas Gerais O Atlético ontem Eliminou o Rio Branco de Andradas Você está vendo o torcedor do Corinthians O espaço reservado a ele aqui no Morumbi São Paulo tem jogada de bola parada Jorge Wagner está na bola Lá vem cruzamento Olha o desvio Banderia já estava dando impedimento Do ataque do São Paulo Sport TV O canal campeão E você reviu o lance Realmente o ataque do São Paulo Estava ali com uns 3 ou 4 impedidos Acertou mais uma vez o Bandeira E muito conhecendo o linguajar do futebol É óbvio que não deve ter sido incrível O termo que o Muricy usou para o Ronaldo Mas enfim Passou o recado Em caso o telespectador na sua poltrona também entendeu Olha o lançamento para o Dagoberto Aqui na direita Chegou André Santos Deu uma cutucada de bola Lateral para o São Paulo O São Paulo quer todo pressa Passamos de 15 minutos Está aí o Hernanes Dagoberto Volta a jogada ali com o Hernanes Mais bonito o corte para cima do dentinho Procura alguém Jorge Wagner vai passando Mas o Elias não deixa a bola passar Cristian Chegou o Hernanes Divide Ganha do Ronaldo Ganha do dentinho Fica com a bola Tentou passar no meio de dois O juiz pega a falta ali Ronaldo André Santos Todo mundo espremendo E aí você já está vendo o Mano Menezes Conversando com o Diego O garoto que é zagueiro Vai tomar cartão o dentinho agora E o dentinho Está fora do próximo jogo Se o Corinthians for para a final É um dos pendurados Com dois cartões amarelos Vai entrar mesmo o Diego Mais um cartão Daqueles cartões Que a gente chama de bobos Reclamação Tentando prender a saída de bola Enfim O jogador parece que não aprende Ele está reclamando a sorte Já já o Corinthians mexe Vamos ver aí o lançamento Do Jorge Wagner Para dentro da área Sai Felipe Lá no alto Fica com a bola O juiz não marcou falta não Segue o jogo Felipe está com a bola Você está revendo aí o lance É na verdade quem vai de encontro Ao corpo do Felipe É o William É o zagueiro Os jogadores do São Paulo Não tocam o Felipe E sai o André Santos Para a entrada do Diego Camisa 18 Diego é zagueiro É já já o André vai falar Mas eu tenho a impressão Que o Mano está sentindo Que nessa briga André Santos está goberto Já já o André vai tomar Outro cartão amarelo E aí seria o expulso Júnior César Passa lá para o lado esquerdo Bordes O Corinthians faz 2 a 0 Obriga o São Paulo Agora virar e fazer 3 gols Já são quase 17 minutos Olha o Washington Na entrada da área Girou bonito O pé direito foi travado Pelo Chicão E o Chicão comemora Como um gol Porque se a bola Não passa por ele ali Ia ser duro O Felipe segurar Veja aí de novo Olha a chegada do Chicão Por trás Milton é a segunda vez Que o Washington Passa pelo William E o Chicão Chega a tempo De impedir o gol Do centroavante do São Paulo E o Dagoberto Reclamou muito O outro atacante do São Paulo Queria o passe Lembrando que o Corinthians Tem a melhor defesa Do Campeonato Paulista São 16 gols sofridos E aí André Você acha que é um pouco Isso mesmo Preservar o André Santos De uma expulsão? Eu acho que sim E abrir um pouco mão Do poder ofensivo Do André Santos Nesse momento Acho que é isso mesmo E também está Aparentemente cansado Embora não tenha Ido a linha de fundo Muitas vezes O André Santos Deixa o campo Aparentemente cansado Você falou da melhor defesa Milton O ano passado O Corinthians também Teve a melhor defesa Do Campeonato Paulista Embora não tenha chegado No quadrangular decisivo E teve a melhor defesa Do Campeonato Brasileiro Mas olha o Corinthians Escapando Com o Dentinho Lá pelo lado direito É com ele ali A marcação do Miranda Dentinho prende Troca pra trás Elias Livra-se do primeiro Vem o Miranda Ele passa também Acelera o jogo Tentou o cruzamento Não tinha ninguém Do Corinthians aqui Mas o Ronaldo Vai tentar evitar Sair daqui do outro lado Não vai dar Fala André Milton O Jorge Henrique Assim como no domingo passado Ele consegue ser Terceiro atacante Quando o Corinthians Tem a posse de bola E quando não tem Ele marca o Júnior César É o que você falou Ele pode não aparecer muito Mas a utilidade dele Nesse sistema atacante Com três atacantes É realmente impressionante Você viu ali o Muricy Conversando com o pessoal Do banco Pegando informações Tentando saber o que fazer Washington recebe Rola aqui pro Jorge Wagner Bobiou né Ninguém gritou pra ele Que tinha ladrão O Diego chegou E tomou dele Aí o Christian com Douglas O Douglas tem liberdade Ali pelo meio Adiantou demais a bola Renato Silva Chegou pra fazer o corte Taça Libertadores Um empate Garante a classificação Do Cruzeiro Pra próxima fase Cruzeiro Deportivo Quito Nesta quarta-feira Sete e meia da noite O Nave de Brasília Ao vivo no Sport TV Aí o Jorge Henrique E volta ali com o Chicão Chicão tira Bola não saiu hein Tá valendo O time do São Paulo Parou Alessandro fica com ela Toca ali com o Douglas Alessandro volta com o Elias Toca a bola o Corinthians Deixa o relógio andar Já já marca de 20 minutos Christian com o Diego Olha o Diego hein Cheio de moral Foi pra cima e passou Pelo Dagoberto E como o lateral Vai embora Agora o Dentinho Volta no Diego Outra vez o Dentinho O Corinthians toca a bola O mano pede eficiência Ali no ataque Chegou o Ronaldo Olha o Espirrou Ficou com o Diego Opa O Dagoberto pegou o Diego E vai tomar cartão amarelo O Dagoberto parece que tá se irritando um pouco Com a situação do jogo Você tá vendo aí ele pegar No pé ali do Diego Se o São Paulo conseguir André Se o São Paulo conseguir ainda vencer a partida Chegar a final O Dagoberto é outro desfalto Dagoberto e Washington O Corinthians já cobrou a falta Enquanto o torcedor vai fazendo foto Vai fazendo festa Bola lá na direita Jorge Henrique Toca pra trás No Alessandro Alessandro pro Christian Christian chegando ali por dentro Jorge Henrique Bola volta no Alessandro Toca a bola ao Corinthians Dentro do campo de ataque Aparece ali o Elias Bola não aperta Aí o Corinthians vai ficar tocando bola Até amanhã hein Tá aí o Christian Tentou a inversão pro Ronaldo Que bola que ele deu O Ronaldo consertou ali de cabeça pro Douglas Já faz o corte no meio do caminho E vai tentar puxar o São Paulo pro ataque Outro passo errado A ideia era o Dagoberto Chegou o Diego e cortou Tá aí o Douglas Ronaldo acompanha ali pelo meio Recebeu o Douglas Tocou no Ronaldo Do Ronaldo pro ventinho Outra vez o Douglas Volta no Christian Agora o Jorge Henrique Aí na direita tem o Alessandro E parece meio passiva demais A marcação do São Paulo Essa troca de passes do Corinthians Sem ninguém fazer uma marcação mais dura É a prova do desânimo Que abate o São Paulo nesse momento Tá aí o Douglas A presença do Alessandro Aberto lá na direita O segundo do São Paulo Ainda tenta vaiar Tenta gritar Vai chegando o Christian Com liberdade ali pelo lado direito Sai pro cruzamento Vai chegar o Ronaldo Ajeitou por dentro O Jorge Henrique Conseguiu evitar ali a presença O Jean Jorge Henrique pra trás Ove o desvio Chegou o Christian Mais antes que ele O Junior Cesar Aí o Miranda Tira lá de trás O Junior Cesar Alessandro disputa com o Washington Chega na complementação Ali o William Chega a bola pro Elias Mas já faz quase dois minutos Que o Corinthians Não sai aqui do campo de ataque Alessandro Elias O vencedor do São Paulo Grita raça 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 Douglas Diego Gira de novo pra cima do Dagoberto Ganha na primeira Dagoberto pressiona Diego prende a bola Dagoberto insiste Conseguiu tocar a bola O William tira Bola pro Ronaldo Ronaldo toca pra trás Alessandro Dividiu e ganhou Do Jorge Wagner Christian Pode até bater no gol Preferiu rolar Rolou errado a bola pro Dentinho Era pro Alessandro Acho que era a melhor opção Passando livre ali por dentro Chegamos exatamente a metade Deste segundo tempo Dois para o Corinthians Zero pro São Paulo Douglas e Ronaldo Fizeram os gols Resultado leva Corinthians a final Com a vantagem Corinthians chegaria A decisão contra o Santos Pelo empate Na soma dos resultados Corinthians corta mais uma Diego chega rasgando Pro Dentinho Douglas se projeta pelo meio Lançamento pra ele A posição é legal Ele vai tocar atrás com o Ronaldo Ronaldo protegeu E tomou a falta Esporte V O Canal Campeão Não perca nesta terça-feira A Taça Libertadores Da América Oito e quinze da noite Tem Palmeiras E LDU Ao vivo Para todo o Brasil No Esporte V São Paulo Mexe no time Mexe sim Milton Saiu Dagoberto Camisa 25 Atacante Dagoberto E entrou o 28 O Ellington É um garoto Revelado nas categorias De base do São Paulo Jogou inclusive A Copa São Paulo Deste ano É um volante E as vezes Segundo homem Do meio campo O André Vai dizer o que pretende O Muricy E o Flamengo Abre o placar Na final da Taça Rio Flamengo 1 Botafogo 0 Douglas passa pela bola Quem vem para a cobrança É o Ronaldo Pé direito A batida A bola subiu E foi embora E aí André O Corinthians toca a bola Livremente Ninguém incomoda O Muricy Está tentando roubar Uma bolinha Para sair Para o ataque Senão a bola Vai ficar o tempo todo No pé do Corinthians Agora não tem muita lógica É um pouco Arriscar Jogar na loteria Nesse momento A gente vê o São Paulo Completamente entregue No campo Você acha que ele libera Um pouco mais O próprio Wellington Ou o Hernanes Olha aí O São Paulo de novo Viu o Corinthians chegar Dentinho Mano a mano por ali O Ronaldo está mais atrás Dentinho tentou girar Foi para o lado esquerdo O Renato Silva acompanha Volta a bola para o Douglas Tem o passe ali pelo meio Com o Elias Tem o Alessandro Se projetando na direita Bola para ele Chegou em posição de cruzamento Preferiu encarar O Júnior César Já passou Foi para dentro da área Puxou para a perna esquerda A batida Desvia A bola passa E esse lance Me parece emblemático Olha só O Alessandro vai chegando Ninguém encosta nele Ele falou Vou bater no gol E quase deu certo Sobre liberar o Hernanes O curioso é que o próprio Wellington Está avançado Está mais avançado Em relação ao Hernanes Acho que foi uma Tentou ganhar na loteria Até porque também O da Roberto Parecia muito irritado E também já tem cartão amarelo Olha o Douglas Bola para dentro O Dara subiu O Ronaldo antes que ele Tirou de cabeça ali O Renato Silva São Paulo vai ter a chance De sair lá pelo lado esquerdo Passamos de 25 minutos Torcedor do São Paulo Tenta voltar Cantar Tenta empurrar o time Tenta dar sua força Fernando Esprende Está para trás ali Júnior César Outro passe errado É que o Elias acabou Fazendo a falta ali No Jorge Wagner Mas de novo O passe foi ruim São Paulo que é um time Normalmente de bom passe Hoje está errando Mais do que o Normal Já já o Corinthians mexe Olha o Wellington aí Tentando chegar aqui Pela direita Diego Entrou bem no jogo Diego Vai ser o Ronaldo Vai ser o Ronaldo Para a entrada do Boquita Camisa 30 Muito bem Já já portanto Vem o Boquita Olha aí Trinta passes errados Já do São Paulo Contra 25 do Corinthians E olha o Jorge Henrique Júnior César chega na cobertura E recua ali para o Bosco Portanto já já vai sair O Ronaldo Para a entrada do Boquita Que aliás foi titular Do time Boa parte aí Da fase de classificação Já já o André comenta Caxias diminui Lá em Porto Alegre Será que dá para virar? Não, não dá 7 a 1 Internacional Em cima do Caxias O mais otimista diria Começou a reação Exatamente Olha o Ronaldo aí Dividiu ali com o Renato Silva Christian bateu na bola Bola espirrou Aqui no banco do São Paulo Milton O Dagoberto reclama muito Ele tem um corte Na perna direita Na canela Corte grande Até dizendo Que foi atingido pelo Diego O zagueiro do Corinthians Dizendo que o zagueiro Entrou na maldade Está até sangrando o corte dele Ele aqui sentado No banco de reservas Hernanes tentou fazer a jogada Ali pela esquerda Foi desarmado Jorge Henrique tira O Douglas de novo Está livre ali pelo lado direito Por dentro tem Ronaldo E tem Dentinho O Douglas foi puxado Pelo Miranda Falta E agora sim nós vamos ter a alteração Vai entrar o Boquita Para a saída Do Ronaldo Que fez um gol Deu um passe Para a jogada do outro gol E aí André? E agora vai descansar Vai poupar o Ronaldo Claramente está sentindo ali A dificuldade com que ele deixa o campo Fez o dele Como você já falou Fez um gol Participou de outro Poderia ter jogado até mais Se ficasse mais perto da área Mas só descansar o Ronaldo Com essa alteração E aí eu fico me perguntando O diretor do São Paulo O Leco Disse que o Ronaldo Como ex-jogador No outro jogo Todo mundo vai lembrar Dessa frase Se o Corinthians For para a final E graças a um gol do Ronaldo Carlos Augusto De Barros e Silva O Leco E o Mano Menezes Diz Se eu fosse ele Eu não mexia com a fera Olha o lançamento Chega o William Para fazer o corte por ali Sobra de bola Para o Christian Põe aqui do lado esquerdo Com o Diego Boquita Olha a chegada ali Do Hernanes Christian já ali Tomou a frente Já ficou com a bola Pressionado Tira lá de trás Dentinho Bonito o toque Do Dentinho Ali para o Boquita Renato Silva Se recupera Ficou no chão Zagueiro Corinthians vem com 3 contra 2 Dentinho Fugiu da falta Rolou para o lado direito No Douglas Jorge Henrique Boquita dentro da área Dentinho pedindo mais atrás Bola rolada para ele Chega Rascando por baixo Tira dali a zaga Com o Rodrigo Corinthians teve a chance De matar o jogo Eram 3 contra 2 Faltou capricho E outra vez O São Paulo Erra no ataque São Paulo realmente Sentiu muito Ter levado o segundo gol O time se abateu demais Parou de jogar E fica assistindo Olha só o espaço Que tem o Elias Olha lá Toca para o Boquita Do Boquita para o Alessandro Já já nós vamos ver O gol do Flamengo Que está ganhando Do Botafogo Decisão da Taça Rio Para não ganhar a Taça Rio Nós teremos Flamengo E Botafogo Na decisão do campeonato Porque o Botafogo Ganhou a Taça Guanabara Mas de novo Bora para o Alessandro Fez o corte O Jorge Wagner Teve que consertar ali O Jean A bola está voltando Para o Bosco Taça Libertadores Da América E Copa do Brasil O Esporte Enfrenta o Colo Colo Para todo o Brasil Menos Porto Alegre Que assistirá A Internacional E Guarani Esta quarta-feira 9h30 da noite Ao vivo No EsporteV É a virada de jogo Lá para o lado esquerdo Já já chegaremos A marca de 30 minutos São Paulo vai chegando Tentativa do Júnior César Para o cruzamento Ouvir o desvio É escanteio EsporteV O canal Campeão Você já viu lá O Ronaldo De coletinho No banco Acompanhando ali O final do jogo Washington pediu um empurrão Lá dentro da área Bola cai no Hernanes Lá vem cruzamento Vai sair o Felipe Lá no alto Para ficar com a bola Vai aproveitar Para ver o gol Do Flamengo O Flamengo está ganhando 1x0 No Maracanã Gol contra Na zaga do Botafogo Emerson fez o gol contra Portanto Que coisa infeliz O cara foi tirar Pegou meio de canela Ali e jogou para dentro O gol Olha a bola levantada Para dentro da área Subiu William Tirou a sobra Vai ser do São Paulo Com o Wellington Chega primeiro O Jorge Henrique Consegue desafogar Ali para o lado Direito com o Elias Bola sai O lateral É do São Paulo Que fase do Botafogo Tem como eu diria o outro Tem coisas que só acontecem Com o Botafogo O Flamengo Tentou tirar Meteu de canela Para dentro do gol No segundo tempo O jogo lá no Maracanã Também Falta do Borges Aqui dentro do campo De ataque O Corinthians Tem a posse de bola Vibra muito ali O Jorge Henrique Você vê a apreensão Do torcedor Do São Paulo Aqui no Morumbi E lembrando né Milton Que se mantiver o resultado Com vitória O Corinthians chegará A final contra o Santos Com a vantagem De dois resultados iguais E podendo jogar A segunda partida Em casa E aí vai depender Evidentemente Do acordo Com o Santos Com a Federação Paulista De onde serão Os locais das finais Exatamente Será que teremos Uma na Vila Outra no Pacaembu As duas no Morumbi As duas no interior Do estado de São Paulo São todas as possibilidades Que abrem Para uma final Santos e Corinthians Mas é claro Que o jogo aqui Ainda não acabou 31 E para alguém Mais preciosista Né Milton Sempre é bom Explicar os dois Resultados iguais Porque ontem Teve a piada Que o Palmeiras Teve dois resultados Iguais E não se classificou Exatamente A questão é simples Empate na soma Dos dois resultados Olha a chegada Do Douglas Dentro da área Fez a fita Pé direito Pode pintar Um golaço Rolou para trás Elias Tocou para o Douglas Aí virou brincadeira O Corinthians perdeu A Santos e fazer o terceiro gol Porque o Douglas Não quis fazer o gol Tudo bem Estava no pé direito Que não é o bom Mas era ele O goleiro E mais nove metros e quinze Ele tocou no Elias O Elias devolveu Faltou capricho agora São Paulo tenta encontrar Um gol aí Para recuperar a torcida Torcida de São Paulo Ficou calada aqui no Morumbi 2 a 0 Corinthians Está aí o Junior César Sai o lançamento Para dentro da área Vai ficar fácil Para o goleiro Felipe Sport TV O canal O campeão O Corinthians Que com este resultado O Carlos Sereto Já explicou lá No começo da transmissão Está trazendo Para o Parque São Jorge A chamada Taça dos Invictos O Corinthians está chegando A 21 jogos invictos A última vez Que alguém tinha conquistado A taça Foi o São Paulo Em 2005 Quando ficou 20 jogos O Corinthians está superando Aquela marca Olha a bola lançada Para dentro da área O Banderia já está pegando O impedimento do Borges Lá dentro da grande área Esta segunda-feira Você vai acompanhar Toda a repercussão A imprensa Os jornalistas Melhores momentos Os gols Tudo na programação Do Sport TV Logo de manhã 9h30 da manhã Tem Marcelo Barreto Comandando o Redação Sport TV Duas na tarde Tem Cleber Machado No Arena Esport TV Com a presença de Walter Casagrande Júnior Grande casão Está de volta Casagrande participa amanhã Do Arena Esport TV Duas da tarde No horário de Brasília E ainda sobre locais De jogos Se for o Corinthians Finalista É bom sempre lembrar Que o presidente do Corinthians Na última No primeiro jogo Entre Corinthians e São Paulo Aqui no Morumbi Aquela briga Por causa da divisão De ingressos Ele disse Garantiu Que o Corinthians Não jogará mais Pelo menos no Enquanto ele For o presidente O André Sanches Como mandante No Morumbi Resta saber Se ele vai cumprir a promessa Olha o dentinho Vai acompanhado ali Pela marcação Do Renato Silva Grande Toque de calcanhar Para o Alessandro Bandeira diz que está legal Chega na cobertura O Jorge Wagner É escanteio Para o time do Corinthians Vale lembrar também Que semifinais E finais De acordo com o regulamento O mando é da Federação Paulista de Futebol Ok Ela tem feito acordos Ela reúne os clubes Tenta acertar Os melhores interesses De todo mundo E já tem muita gente Do São Paulo indo embora E o Corinthians chegando Dentinho Livre dentro da área Pé esquerdo O mando para fora Muito torcedor do São Paulo Já está indo embora Aqui do Morumbi E também né Sereto Tecnicamente O presidente do Corinthians O Andrés Sanches Ele está licenciado Exatamente Mas acompanhou hoje novamente Na teoria ele está de licença Mas na prática Ele tem acompanhado o time E hoje está aqui no Morumbi Mas assistindo ao jogo Do vestiário Não foi para a cabine E nem para o camarote Outra vez o Diego entrou Fazendo antecipação E ficando com a bola Ele entrou bem aberto O garoto Improvisado aqui Como lateral esquerdo Mas não perdeu uma bola Dentinho tentou segurar a bola Com a mão O juiz deu vantagem Segue o jogo Wellington Para o Jorge Wagner O Júnior César vai passando Lá livre pela esquerda São Paulo vai chegando O Corinthians organiza a marcação Júnior César lançou E lançou errado O Chicão Tirou de lá Aí o Miranda com o Douglas Chega para ajudar ali o Jean Sobra de bola Vai ser da defesa do São Paulo Olha atrás O Corinthians há 73 anos Não conseguia ficar 23 jogos invictos No começo de uma temporada O Corinthians está chegando hoje Ao 24 Veja aí o Itaba Diminui Cruzeiro 2x1 O Cruzeiro pode até perder Porque goleou no primeiro jogo Aí chegando a final Contra o Atlético Mineiro Que ontem eliminou O Rio Branco de Araras De Andradas Agora vai ver São Paulo Olha o Douglas Toca ali para o Elias Passamos de 35 Uma volta ali para o Alessandro Este é o Douglas Recua a jogada para o Diego Diego que é zagueiro de área Entrou improvisado ali No lugar do André Santos E está fazendo mesmo O papel de lateral esquerdo E o Mano grita O Mano grita Diego movimenta para o Dentinho Ele girou para cima do Rodrigo E o árbitro vai dar falta agora Do Rodrigo em cima do Dentinho Copa do Brasil O Fluminense faz o jogo de volta Contra o Águia de Marabá E tem que ganhar Para todo o Brasil Menos o estado de São Paulo Que assistirá a Santos e CSA Esta quarta-feira Nove e meia da noite Ao vivo no Sport TV 2 O Santos que empatou no primeiro jogo Lá 0x0 Portanto também precisa ganhar Torcedor do Corinthians Vai gritando Vai cantando Muita gente da torcida do São Paulo Indo embora Christian rola para o lado direito Chega do Alessandro O Corinthians toca a bola Deixa o tempo andar O Corinthians vai chegando A final do campeonato Para enfrentar o Santos Traz uma informação interessante Vamos ver se a jogada do Alessandro Tocou ali para o Jorge Henrique Devolveu no Alessandro Posição legal dentro da área Tentou para trás Chega ali o Jean O Douglas estava livre Na marca do pênalti Não se a bola passa Falta agora do Elias Lembrando que pela primeira vez Na história aí Dos mata-matas Quando a gente deixou De ter pontos corridos E o campeonato virou mata-mata É a primeira vez Que o Corinthians e Santos Vão fazer uma decisão De campeonato paulista Aí o Hernanes E curiosamente Os dois que inverteram As vantagens Nesta semifinais Chegando ali o Hernanes Faz a abertura Para o lado esquerdo Júnior Cesar Aí está o Jean Vai tentar o lançamento Para a corrida do Wellington Diego subiu Dividiu A bola espirrou Vai sair Felipe Para pegar ali Nos pés do Borges Sport TV O canal O campeão O Corinthians tenta chegar De novo ali Pelo lado direito Prende a bola Prende a bola por ali O Jorge Henrique Com ele A marcação do Júnior Cesar Foi falta O Júnior Cesar foi no corpo Ali do Jorge Henrique A falta Para o Corinthians Bater ali do lado direito O Corinthians Somando mais três pontos Está chegando a 45 Somando fase De classificação E semifinais Por isso Vai fazer A final contra o Santos Em vantagem Porque o Santos Com a vitória de ontem Chegou a 43 Somando as duas fases Está aí o Dentinho Dentinho encara ali A marcação Por dentro o Boquita Mais atrás o Christian O Christian para o Jorge Henrique Chega de trás o Alessandro Vai passando ali Por dentro o Elias Ele prefere o Jorge Henrique O Corinthians deixa o tempo Dá a toca-bola Dentro do campo E o ataque Aí a virada de jogo Do Douglas Bola para o Dentinho Boquita acompanha Ali pelo meio Dentinho Recomeça atrás Com o Christian Aí chegou Pegando tudo ali O Rodrigo E vai tomar Cartão amarelo E tem E já tem Vai ter que ser expulso E estava na cara Quando o Dentinho Começa a pedalar Para cima do Rodrigo Para alguns De maneira desnecessária Como se precisasse Haver necessidade Para pedalar E para mostrar habilidade O Rodrigo se enerva E aí estava na cara Que essa expulsão É acontecendo Dá uma chegada Mais dura E leva o segundo amarelo O Rodrigo Que foi o primeiro A levar amarelo Vai embora o Rodrigo O Corinthians cobra a falta Cobra mal E era para o Dentinho Já tomou a frente Ali o Renato Silva E o árbitro marca a falta Do Dentinho Vai terminar com 10 As duas partidas Da semifinal São Paulo Teve o André Dias expulso Aos 10 de segundo tempo No domingo passado E agora o Rodrigo Já já chegaremos Já chegaremos a marca De 40 minutos 2 a 0 Segundo turno No meio Procura alguém Procura alguém Tentou lançamento Não vai jogar a primeira partida Se o Sename for Para o Elias Sua melhor exibição Na temporada Disparado E o Corinthians decidiu o jogo Logo no 1 a 0 O São Paulo já se abateu Parecia que não ia ter força Para a região 2 a 0 Fechou de vez E agora um espetáculo bonito Da torcida do São Paulo O torcedor gritando o hino A plenos pulmões Aqui no Borubi Quem ficou Vai cantando o hino Do São Paulo Até porque Esse time tem um crédito danado Vem de um tricampeonato Brasileiro Tem a Libertadores Toda pela frente O time já está classificado Enfim O torcedor reconhece Mas é o terceiro ano Seguido Que o São Paulo Chega a semifinais Do campeonato E não evolui Perdeu há dois anos atrás Para o São Caetano O ano passado Para o Palmeiras E este ano Vai sendo eliminado Pelo Corinthians Do outro lado Comemora o torcedor Do Corinthians Vamos caminhando Para o final do jogo 43 e meio Com 2 a 0 O Corinthians Vai chegando a final Olha a bola para a área Sai Felipe Lá no alto Para ficar com ela E curiosamente Os mandos de casa Não foram tão decisivos assim Porque o Santos Ganhou no Parque Antártica O Corinthians ganha Aqui no Morumbi E nem a vantagem Os dois que tinham vantagem Perderam os dois jogos Das semifinais Olha o Hernanes Vai riscar o tiro de longe No meio do caminho Chicão Bloqueia a bola O que mostra que Como diria o outro Nandré Clássico é clássico E vice-versa Não importa onde Agora esse crédito Que tem o São Paulo Inegável Nesse Paulistão Não foi usado O São Paulo Se despede do campeonato Sem ter feito Uma grande exibição Em todo o Paulistão Venceu o Palmeiras Por 1 a 0 Jogou bem Mas ficou devendo Uma grande exibição Mas é bonito o espetáculo E o time que pode ser até campeão Os resultados Chega ali o Elias Bola sai Terminou O Cruzeiro derrota O Ituiutaba A final está definida Também em Minas Gerais Atlético Mineiro E Cruzeiro Vão decidir o Campeonato Mineiro Toque de bola ali Para o Jorge Henrique E o Ronaldo aqui A beira do campo Pedindo para o jogo acabar E acabou A pita Wilson Luiz Senemi Fim de jogo O Corinthians Vence o São Paulo Por 2 a 0 E está na final Do Campeonato Paulista Uma final ao Vinegra Corinthians e Santos Decidirão o Paulistão No gramado Carlos Sereto E Marco Aurélio Souza Os jogadores do Corinthians Estão indo saudar A torcida Todos muito próximos Aqui desse cantinho Onde ficou a torcida Do Corinthians Ronaldo Na volta para o Brasil Você já está na final Do Paulistão Ah ótimo isso Calma aí rapidinho Deixa eu fazer ali Marco Sereto Enquanto isso Vamos ouvir o Douglas Douglas Para quem dizia Que você estava em má fase Você mesmo Chegou a admitir isso Até por conta Do condicionamento físico Hoje voltou a ser o Douglas Que era antes É hoje Eu consegui movimentar Assim como já na outra partida Eu estava Eu vim de lesão Tive três lesões seguidas E ficar sem treinar Depois Tentei voltar Para ajudar ainda Acabei Perjudicando Perjudicando a equipe Mas eu trabalhei quietinho Trabalhei no meu canto Eu busquei condicionar O mais rápido possível E agora estou Golendo o chute Está aqui o Ronaldo falando Agora no São Paulo Não podia ser perfeito Tem sempre alguém Falando merda Um babaca No clube Que diz besteira Quero ver se ele vai aparecer Agora para falar uma gracinha Vai falar sobre o gol A gente estava feliz A gente fala um monte de besteira Que a gente nem lembra Mas pô Momento especial Fazer gol Certeza A gente estava comemorando Valeu gente Está aí o Ronaldo Aqui o Christian Veio abraçar o Ronaldo Até brincou com ele Puxou o cabelo